E aí e aí e aí e aí queridos tudo bem aqui quem for Roberto estou aqui com mais um gameplay esse jogo aqui que é do e o era porque não lembra é 7 bike foi um dos primeiros jogos de corrida de motos que veio para o Nintendinho e ele ele teve uma versão a última versão que ele recebeu foi para o o Wii né no sistema do Wii U era jogo download e chegou até ganhar não é o primeiro jogo em 3D dele né ele chegou a ganhar uma versão por 64 que ficou 7x64 aqui ficou meio generalizado então vamos conferir aqui um pouco como é o jogo que basicamente aqui nós temos configurações de apenas cores de motos e tal mas a gente controla bem na lateral nossos no caso o nosso motoqueiro aqui moto piloto de motocross e é basicamente basicamente assim entendeu só que o legal que pelo que dá para entender nesse jogo que aquele não é humano mas assim como que a mecânica do jogo funciona você vê ele vem a corrida por cima você não tem de posição primeiro segundo lugar tem primeiro a na verdade é só o tempo e o que você precisa fazer é tentar bater esse tempo não não encostar em ninguém e não deixar o motor aquecer super aquecer porque senão sua moto já era ai e o macete aqui é tentar sempre buscando buscando esses é esses impulsos que ficam por aqui dentro desse chão aí você consegue meio que esfriar o motor e toda vez que for cair nesses saltos tem que clicar e inclinar a sua moto na posição correta para que não tenha por exemplo uma queda como eu tive agora agora bora 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 a gente bom e então deve ficar desviando de tudo essa aqui é a primeira fase aqui não é um jogo fácil tá para quem acha quem vê acha que é fácil mas joga aí nem que você baixa o emulador do nintendinho que tem para nintendinho a mesma coisa a essência foi mantida a pena que não tem multiplayer aqui e tá consegui então beleza consegui aqui a grade que era o mínimo mínimo possível B tem C B e A só consegui pelo menos o troféu de prata então bom eu ficarei por aqui muito obrigado por ter assistido esse vídeo se você conhece esse jogo comente aí embaixo de seu like para ajudar a incentivar a trazer mais jogos de jogos retros jogos novos gameplays em si tá e compartilhe esse vídeo das suas redes sociais que isso vai ajudar demais no vídeo do crescimento do canal Ok ficarei por aqui muito obrigado valeu fui até o próximo vídeo